O nosso convidado de hoje é o doutor Marcos Sintra, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Aliás, há 30 anos atrás, foi quem lutou pela primeira vez pelo Imposto Único. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Cury. Muito satisfação falar com você e com todos os ouvintes e telespectadores aqui. Muito obrigado. Usando o teu expertise, Imposto de Renda, reforma tributária fatiada hoje tramitando, pessoa física é penalizado? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu tenho muita dificuldade, qualquer especialista tem muita dificuldade de dizer o que é esse projeto de reforma tributária, especificamente essa segunda fatia do Imposto de Renda, porque aquilo começou por ser um projeto relativamente simples, de correção da tabela do Imposto de Renda da pessoa física e se transformou numa colcha de retalhos com vários projetos e com repercussões muito fortes na economia como um todo. O projeto, ele prevê corretamente a correção do Imposto de Renda da pessoa física, a tabela que já está com mais de 100% de defasagem. E, portanto, ela corrige em 31%, é o que foi possível fazer em função da crise fiscal, não dá para fazer mais do que isso. Mas, tecnicamente, é um projeto muito complicado, porque se ele garante um pouco mais de isenção na faixa de R$ 1.900 até R$ 2.500,00, que passa a estar isento, por outro lado, a faixa imediatamente superior vai ter uma restrição muito forte no desconto padrão, que ela tinha direito e que tem direito, a não ser que o projeto seja aprovado, e que vai ser reduzido de um teto de R$ 80.000,00 até quem tem só R$ 40.000,00 de rendimento anual. Portanto, os que estão na faixa de R$ 40.000,00 a R$ 80.000,00 de rendimentos anuais, não mais irão poder usufruir do desconto padrão de 20%. Isso vai significar aumento de carga tributária para esse segmento. Ou seja, eles estarão pagando esta isenção de 31% na correção da tabela, quando deveria ser 100%, a correção adequada. O que está acontecendo é o seguinte, você tem uma isenção para uma faixa, o discurso oficial é de que você precisa fazer o rico, super rico, pagar mais, etc., mas não é o que está acontecendo. Em realidade, quem vai pagar mais para subsidiar o incremento na isenção dessa primeira faixa é a faixa imediatamente seguinte. Então, nós temos uma situação, quer dizer, aquele que efetivamente tem uma faixa de rendimento baixa, subsidiando aquele que está na faixa imediatamente inferior. Então, é errado, do ponto de vista técnico, esta forma de administrar o imposto de renda pessoa física. Pessoa jurídica, empresa, como é que o senhor vê o que está sendo proposto? Cury, aí as coisas se tornam muito mais complicadas, porque se a correção do imposto de renda da pessoa física é justificável, é até necessária, ainda que mal feita, ou abaixo do que deveria ser melhor. Já a mudança na tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, ela apareceu subitamente, sem uma discussão, sem nenhuma antecipação e sem nenhuma necessidade imediata. Pelo contrário, nós tínhamos no Brasil uma legislação do imposto de renda pessoa jurídica que integrava a pessoa jurídica com a física. E desde 1995, a distribuição de dividendos não vem sendo tributada. E isto é muito bom, muito correto. Isso acabou, simplificou muito o procedimento tributário, simplificou, reduziu a fiscalização e o litigioso, mas agora está se propondo voltar a tributar dividendos. O que, do meu ponto de vista, vai trazer impactos muito fortes, principalmente na micro, na pequena e também na média empresa. Aquela que tem um faturamento, digamos, até 70, 80 milhões de reais por ano. Portanto, é um projeto que tem defeitos muito graves, tem repercussões que podem ser extremamente prejudiciais à economia brasileira e me parece bastante injusto, por várias razões. Mas a tributação de dividendos não deve ser objeto de uma volta ao período pré-1995. Uma coisa interessante que está acontecendo é que o governo, em função das críticas que estão sendo feitas, está revendo a sua posição. E está reduzindo bastante a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Eu vejo hoje empresas aplaudindo a tributação sobre dividendos, que na nossa avaliação é um erro. O que é que está atrás disso? Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica hoje é 34%. Somando a alíquota de 15% mais os 10% de alíquota adicional, mais a contribuição social sobre lucro líquido de 9, dá 34%. O primeiro projeto, reduzir a alíquota para 29, de 34 para 29, que é muito pouco, face aos 20% de tributação na distribuição de dividendos. O governo mudou e agora está reduzindo para 21,5% a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica para compensar a tributação de 20% na distribuição de dividendos. E acontece uma coisa curiosa. Empresa que distribui até 62% dos seus lucros vai ter uma redução de carga tributária. E empresas que distribuem mais do que 62% dos seus lucros vão ter um acréscimo grande de carga tributária. Quem distribui menos e quem distribui mais? As grandes empresas do lucro presumido, grandes bancos, grandes corporações, raramente ultrapassam 30%, 35% de distribuição de dividendos. Ou seja, ninguém está acima disso e terá uma redução... Redução de carga tributária. As grandes empresas que estão sendo tributadas pela sistemática do lucro real vão ter redução de carga tributária. Já a micro e pequena empresa, empresa do simples, empresa do lucro presumido, e empresas que têm um faturamento até 78 milhões e que não estejam no lucro real e distribuam, em geral, mais do que 60%, vão ter um acréscimo de carga tributária. Então, veja, por exemplo, o famoso fenômeno da pejotização. Um trabalho que... isso não é uma distorção. Isso é o resultado de um sistema tributário altamente pernicioso a todos. Então, um mecanismo de defesa do indivíduo é criar a sua empresa, até as empresas tomadoras de serviço exigem que o prestador de serviço crie uma sua empresa, que ele se pejotisse. Essas empresas serão fortemente penalizadas. Por quê? Porque elas distribuem uma maior parcela do lucro... Serão salários. É o equivalente ao salário. É o equivalente ao salário. Eles não têm grandes custos. É praticamente uma prestação de serviço onde ele distribui esse rendimento na forma de dividendos. Então, esses vão ter um acréscimo de carga tributária muito grande. É correto afirmar que ele está tributando os pequenos, punindo os pequenos e beneficiando os grandes? Olha, no frigir dos ovos é exatamente isto o que está acontecendo. Porque aqueles que estão no patamar menor em termos de faturamento, como eu disse, vão ter um acréscimo de carga tributária. E aqueles que estão no lucro real vão ter um decréscimo. Então, é o inverso do discurso oficial, que diz que precisa tributar o super rico, e que é injusto o super rico não ser tributado, e que ele está pagando muito pouco imposto. Coisa que não é verdade. Primeiro, o que estão pagando? Eles pagam 34% na geração do lucro. Eles só não pagam na distribuição. Ou seja, estão pagando antecipadamente na cabeça. Em compensação, aquele que está no lucro presumido e que tem benefícios tributários vai perder. E vai passar a ter uma tributação mais elevada. Eu não posso deixar de perguntar, da micro e pequena empresa, as empresas que estão no Simples. Discuta-se em reforma tributária. Eu sei que não é o tema de imposto de renda, mas discute-se em reforma tributária. E, na maioria deles, existe a extinção do Simples. E, claro, que nós somos totalmente contrários. Isto é real com a sua avaliação e com a chance do Simples ser extinto na reforma tributária. Olha, existem muitas críticas, e eu não comungo dessas críticas com relação ao Simples. Muitas. Os economistas acham que o patamar é elevado demais, que outros países têm tratamento privilegiado para a micro e pequena empresa, mas num patamar muito mais baixo do que o Simples. E que o Simples está sendo ineficiente, porque ele não permite, inclusive, crescimento de empresas. Então, existe, sim, um clima meio antagônico ao Simples. E a tributação de dividendos, ao atingir particularmente as empresas pequenas, vai atingir o Simples. É um passo na direção de criar dificuldades para a sobrevivência de um regime que tem mostrado resultados muito bons para o país. E, mais ainda, qual é a alternativa? Se acabar o Simples, eles vão se formalizar? Vão começar a ser tributados pelo lucro real? Não. Provavelmente vai gerar ou desemprego, ou fechamento de empresas, ou, então, informalidade. De modo que eu vejo, sim, uma ameaça à continuidade de um regime que tem sido muito bem sucedido no Brasil, que é o Simples. O lucro presumido também é um patamar ligeiramente superior ao Simples, mas também tem sido um mecanismo muito eficiente de tributação de empresas. E eu acho que nós estamos dando um grande passo atrás. Estamos retrocedendo em termos de aperfeiçoamentos com um risco muito grande de nós desfazermos uma instituição que tem sido muito exitosa e aplaudida no mundo inteiro, que é o Simples. Sem dúvida. Eu acho que vai haver um aumento de carga tributária. O empresário hoje no Simples vai sofrer mais do que o grande empresário, que é aquele que o governo diz que vai pagar a conta. Não vai, não. Quem vai pagar é o pequeno. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu queria fazer aqui no ar um convite formal. Queremos trazer de volta, para discutirmos especificamente em reforma tributária, em outros programas, com foco na micro e pequena empresa. Podemos contar com a sua participação? Com o maior prazer. Não só para discutir isso, como para discutir um projeto também que eu sei que o Simples sempre apoiou, que é o projeto do Imposto Único. Nós precisamos retomar essa ideia, discutir esse tema de novo como parte do capítulo da reforma tributária. Eu estou inteiramente à sua disposição. Convite, isso é uma ordem para mim, Cury. Muito obrigado. E só para reconfirmar isso, o Simples fez uma pesquisa data-folha que demonstrou que a esmagadora maioria das micro e pequenas empresas são favoráveis ao Imposto Único ou Imposto Sobre Operação Financeira, feito pela data-folha em função de uma conversa que tivemos no ar com o general Peternelli, que apresentou o projeto e que nós estamos conversando. E queremos o seu conhecimento acumulado e sua expertise. Por isso, convite aqui no ar e agradecer com o maior prazer. Nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer o brilhantismo da sua exposição e as suas considerações finais nos próximos 30 segundos. Eu só espero que a reforma tributária não crie os problemas que aparentemente ameaçam causar na economia brasileira. Haja muita discussão, muita transparência e, sobretudo, muito bom senso. Disso é o que nós precisamos para o nosso país. A você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!